Quem sabe eu lhe da sua garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Pensada com linhas veia às três quartos Rezando baixo pelos cantos Você não vai me amar Quem sabe o triste vive ou chato Salve Marconi, Marxista, hein? Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida eu não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu olho nas ruas Eu troco cheques Mudo uma planta de lugar Dirige o meu carro Toma o meu fileque Tá brincando aí? E ainda tenho tempo Pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheques Eu troco cheques Tudo uma planta de lugar Dirige o meu carro Toma o meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar 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 Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar